Olá, muito boa noite! Se você ainda não me conhece, meu nome é Fábio, esse é o canal do Lado de Cá, onde eu sento pra contar pra vocês histórias sobre a minha vida nos Estados Unidos. E hoje eu vou contar pra vocês uma história de uma conversa que eu tive com um amigo meu, numa conversa de WhatsApp. Então, fica aí que vai... é uma história legal, uma história interessante. O que aconteceu? Esse amigo meu, ele chegou nos Estados Unidos faz pouco tempo, e ele já tá sentindo a falta de mulher. Daí, a gente tava conversando, assim, sobre como funciona nos Estados Unidos e tal, e ele perguntou, Fábio, como que você faz pra pegar americano nesse lugar? Eu falei, cara, como assim? Usa o Tinder? Como que você faz pra pegar americano? Ele falou assim, não, sem o Tinder, porque eu tô com um iPhone velho e não funciona o Tinder. Então você compra um iPhone novo, né, porra? Pra pegar mulher com iPhone velho. Daí ele falou assim, não, agora não dá, tô guardando dinheiro. Mas tem um barzinho aqui perto de casa, onde eu vou, e tem umas meninas muito top lá, e eu quero pegar uma menina. E como que eu faço? Porque as meninas são muito frias. Puta lá, como vocês não são frias? Ele falou lá, sei lá, cara, as meninas nem dá bola pra você, como se você não estivesse ali. Ela chega com as amigas dela ali, fica conversando e tal, nem dá bola pra você. Daí eu fui lá, né, coloquei minha carapuça de Dom Juan, porque essa cara aqui vai pedir conselho pra mim, cara, com essa lata minha, como que faz pra pegar mulher nos Estados Unidos. Mas, então, é só você entender como que funciona a cultura, que daí você meio que vira um camaleão ali na cultura, e você acaba pegando uma ou outra, né? Então o que que você faz? Eu vou explicar pra você o que que eu expliquei pra ele. Você vai no bar, você senta no bar sozinho, vai chegar as meninas, as meninas que você tá afim. Uma, tá? Não vai querer pegar todas de uma vez, não. Daí o que que vai acontecer? A cultura aqui nos Estados Unidos é a seguinte, o cara, e você provavelmente já viu isso em filme, tá? O cara vai e paga um drink pra mulher. Então ele vai, chama o bartender e fala pro bartender, serve pra ela uma bebida daquelas que ela tá bebendo. Às vezes é um martini, alguma coisa assim, dá um martini, serve um martini pra ela, uma bebida. Daí o bartender, ele vai pegar a bebida, vai fazer tudo pra lá, e vai levar pra menina e vai falar, ó, o cara ali que mandou entregar pra você. Daí se ela tiver afim de continuar a conversa, ela vai aceitar a bebida, ela vai beber, ela vai tomar um pouquinho, ela vai olhar pra você e vai meio que dar aquele sinal, né? Daí é com você, você vai entender a porra do sinal ou não. Se ela não quiser, você perdeu 12 dólares, tá? Mas se ela quiser, você tá pagando 12 dólares pra conversar com a menina. Mas se ela quiser, é assim que vai acontecer. E isso daqui é muito normal nos Estados Unidos. Por quê? Porque mulher nos Estados Unidos, todas que eu conheço pelo menos, elas saem, cara, já na expectativa de beber a noite inteira e não pagar nada. Porque os caras, elas se arrumam, tudo e tal, e elas sabem que os caras vão pagar, é a cultura, os caras vão pagar a bebida pra ela a noite inteira. Até que ela vai escolher um que ela vai gostar e vai dar bola e vai terminar a noite com o cara. Então, na cultura americana, como você vê em filme, é mais ou menos assim. É assim que funciona a paquera. Agora, se você tiver com um espírito mais aventureiro, o que você faz? Se você tiver uma cara bonita, igual a minha, você sabe que a menina não vai falar não, porque você tem esse olhar fulminante, você chega na menina e fala You have a beautiful smile. Não, fala isso não. Fala isso não que não cola. Só tem um amigo meu que fala isso e não cola. Então é assim, ó. Você vai chegar na menina e vai falar assim, ó. Can I buy you a drink? Eu posso comprar uma bebida pra você? Por quê? Ao invés de você mandar o bartender lá, daí você tá mostrando que você tem mais colhões, né? Você vai chegar direto na menina. É assim que você vai chegar. Você vai chegar e falar assim, ó. Posso pagar uma bebida pra você? Você não chega já conversando. Conversa não é de graça aqui, tá? Você chega oferecendo alguma coisa. E isso é cultura americana. Em qualquer lugar que você vai, você chega oferecendo alguma coisa. Quando as pessoas te convidam pra casa deles, pra um jantar, isso e aquilo, você chega com uma garrafa de vinho, ou você chega com um presente. Você sempre chega oferecendo alguma coisa. Então já é cultura. Então você chega oferecendo pra ela. Posso te comprar uma bebida? Se ela falar que sim, daí você vai pedir pro bartender uma pra ela e uma pra você. E vocês vão beber junto e vocês vão conversar. Você vai beber devagar, porque assim que terminar a bebida, ou você vai ter que comprar outra, ou ela vai embora, ou você vai embora. Então você vai devagar e vai chavecando ali com a bebida. É assim que você vai achar a sua abertura ali, achar o seu caminho das águas ali pra poder, ou não, ficar com a menina. Mas é lógico, você vai precisar saber falar inglês ou espanhol, se a menina for falar espanhol. Mas em inglês, pra você poder jogar o chaveco, né? Porque you have a beautiful smile. You have a beautiful smile. Não vai ser o suficiente, não. Você vai ter que saber um pouquinho mais que isso. E daí, é lógico que se você for bom de chaveco em inglês, daí você vai levar essa menina pra casa. Ou pra algum lugar. Ou, porque americana... Eu não vou falar que americana é fácil. Mas americana, eu acho que ela é um pouco mais desencanada que a brasileira no quesito one night stand. Quando você sai com o cara, fica com o cara... Dorme com o cara na primeira noite. A americana é mais desencanada. É por isso que o Tinder faz tanto sucesso aqui. Acho que provavelmente mais do que no Brasil. Porque americano é mais desencanado. O americano é assim. Mas é isso. Existe um ritual. Uma dança do acasalamento pra você pegar americano. Não é chegar e já chegar encoxando, não. Porque isso daqui não é baile funk. Você tem que chegar, tem que pagar ali uma bebidinha. Falar que ela tem um sorriso bonito. Chegar num chaveco legal. Pra poder, pra ela saber se compensa ou não perder tempo com você. E também a qualidade da bebida que você paga pra ela faz a diferença, viu? Se você pagar uma bebida baratinha pra ela, ela vai provavelmente esperar até o final da festa. Se não conseguir ficar com ninguém, daí ela pega você. É assim que funciona a cultura americana. Eu sei que... Eu não sei se eu ajudei muito. Mas eu queria passar pra vocês essa informação importantíssima. Os meus dotes de Dom Juan. É por isso que eu tô solteiro já pra um tempo. Mas é assim que funciona aqui. Ah, e outra coisa. Se você acha que isso é muito difícil. Se você não quer pagar 12 dólares pra poder conversar com uma menina. Se você acha que mesmo assim você não vai ter as manhas de chavecar em inglês. Daí você instala o Tinder. Porque, ó, de boa, cara. Eu conheço gente aqui nos Estados Unidos que tem Tinder. Que não falam uma gota de inglês. O inglês do cara é muito ruim. E ele tá sempre com menina bonita. Então, estala o Tinder. Se você acha que seu inglês é ruim. Você só precisa saber falar algumas palavras. Só escrever mais ou menos ali. E sua noite tá garantida. Beleza? Muito obrigado por assistir. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de qualquer maneira. Até mais. Tchau. Ah, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Ah, o que mais? Ativar o sininho. Dar o seu joinha. Compartilhar esse vídeo. O que mais? Eu esqueci de alguma coisa? Eu acho que não. Ah, tem um negócio aqui. Muito obrigado por assistir. O que é isso, meu Deus? É um bicho? Muito obrigado por assistir. E até mais. Tchau.